Pessoal, boa tarde. Hoje é dia 15 de outubro. A gente está indo para Taubaté hoje, levar uma banda lá. Estou aqui na Santa Cecília aguardando o pessoal me chamar, que é os guardas-carros aí no sancionamento. E a gente vai levá-los lá para trabalhar. E a gente vai levá-los lá. 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 Então, pessoal, o evento é esse lugar aqui. É bem na beira da Dutra. Nós chegamos cedo pra caramba. Então, vamos aguardar aqui, certo? E é isso aí. Acho que por hoje é isso aí. Não tem mais nada.